E aí, vou mostrar pra vocês como que instala hoje o Pokémon GO com Fly no PC pra jogar emulador, não precisa de root, tá? Tranquilo, coisa simples, eu vou deixar o link do download na descrição. Aproveita aí, se for o caso, já dá aquela inscriçãozinha no canal. Começando agora, manda uma notificaçãozinha, deixa os comentários e vamos que vamos, isso ajuda bastante. Então, primeiro vocês entram no site, né, Blue Papá, e baixa esse emulador. Aí, só põe salvar, ele vai baixar. Aí, depende bastante da velocidade da sua internet, como que vai ser, e deixa eu ir. Acabando de baixar, não vou pra baixar aqui agora, ó. Foi, já abriu. Aí, depende muito da velocidade da sua internet. O pneu já tem, eu não vou baixar, não. Então, pelo, acabou de baixar. Conforme vai baixando, você já pode estar vindo aqui no PG Sharp. Tá clicando em download e já vai, também já vai baixando o PG Sharp, ele adianta, faz uma viagem só. Como também já tenho, também não vou continuar baixando, não. Mas esse aqui, rapidinho, baixa. E aí, você entra no emulador, acabou de gravar. E é só fechar. Esse negócio aqui, pode fechar. E as pernas não iazinha chegar até o final. Aí, entrou aqui. Clica aqui. Vamos configurar primeiro, né? Muda essa língua bizarra. Tá dormindo, é devagar demais. Configuração. Você vê nesse mundinho aqui. Aqui. Clica no primeiro. Mais. E acha o português aqui. Um monte de língua aqui. Ó, português. Brasil. Aí, clica aqui e arrasta pra baixo. Bom, o Brasil tá como principal agora. Vou até apagar aqui também, caso quiser, né? Não tem necessidade, não. Você clica nas três bolinhas. Remover. Tá só português agora. Tá só português agora. E volta na área de trabalho. Mais um. Vai na área de trabalho. E vai lá de trabalho. Fica na área de trabalho. Vai onde fizer o download. que não demora vou por aqui vou mostrar pra vocês aqui como que funciona só aguardar que tudo é é ao vivo bem anima esse emulador aqui é muito bom aí acabou a instalação dá um clique só aguardar aí você põe idade preferência que seja maior de 18 anos não dá problema a qualquer data que seja acima de 18 anos jogador existente ou novo jogador aqui só funciona conta do facebook ou clube de treinadores aí você pode escolher qual das duas você prefere qual que dá certo eu vou entrar aqui vamos fazer um teste aí você põe seu seu login do facebook a sua senha após pegar fazer seu login continuar só aguardar entrar no jogo então e é o permitir permitir agora só alegria fazer uma você quer o joystick para andar né e fazer uma rede aqui para testar certinho o horário agora vamos lá no p39 espera um pouquinho que é um pouquinho devagar né que o computador aqui não ajuda então é um pouquinho meio lento mesmo mas é normal já quiser deixar e mexer nas configuração por enquanto vou botar tudo aqui ó excelente curva ar mais previsão clicar para andar rápido ao restante aqui é só para versão paga e aí vamos fazer uma rede aqui vamos ver se nós acham um monstrinho aqui para nós pegar o que não tem eu quero fazer o chernéias para mostrar que é recente vamos botar a cidade aqui um dar a gosto é bem provável que vai ter um e aí o 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